A Iti, xerife, o Jean Mago Reu Paguei ane, ca o Jean Pé, o E-Qi Teu A Iti, xerife, o Jean Pé, o E-Re-Meu O E-Vin, depois, e-ti-guer, o E-Nameu A Iti, xerife, o Jean Mago Reu Paguei ane, ca o Jean Pé, o E-Qi Teu A Iti, se yon maman, ki kon sa yore le doulek Yon fame ki djem, yon fame voyant, menm s'il konen li pa pa feng A Iti, se yon bel fame, ki menm si el pa san pil mi zen Li toujou fon jen� égol, koud ou puti, li toujou f A Iti, se ditLe bagay sa yore ki fyke nou remen E mesmo se eu na roncone, eu estou sempre lá para me viver. A iti, chego, meto, bague, anye, kafem, kite, eu estou sempre lá para me viver. Kite, me dizik, sa adorote. Pap, chan, kite. Amém.